Eu quero convidar você a conhecer meu segundo canal, o canal Thiago Cunha. Nesse canal eu falo de Deus e falo várias mensagens legais que eu espero que você goste. Thiago Cunha, link na descrição. Eu sou o Thiago, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, galera, é um vídeo de reação a um vídeo que um fã fez do Goku vs Jiren. É um vídeo que eu espero que vocês gostem, eu tô ansioso pra ver, eu quero ver como ficou essa animação. Mas se você é novo aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e a deixar um like desde já no vídeo. Os inscritos mitos deixam um like no início do vídeo. Beleza? Bora lá? Vamos! Canal Master Média. Vamos ver qual é que é. Começa. Nossa! Olha aí. Arena, arena, arena. Ah! O que que tá falando ali? O que que tá falando ali? Olha o Goku, meu! Puxa! Ah, essa vai ser a luta do ano. Olha, ficou boa a qualidade. O Giren. Ah! Cara, ficou perfeita a animação do cara. Cara! Goku, abre teu olho. Ah, o Goku vai levar um Power Torx, né? Nossa! Vai, Goku! Mostra quem é o Goku, mano! Ah! Será? Ah! Galera! Olha ali, meu! Ah! 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 Matamoniku está aqui, né? Levanta! C****! Levanta que tu é o cara! Levanta que tu é o cara! Ele não tem mais forte! Ele não tem mais forte! Levanta que tu é o cara, Goku! Você é verdade! Vai, vai que nós confiamos em ti! O Giren! Não, a qualidade ficou a nota 10! Mostra quem é que manda! Vai! Ah, essa luta quando começar, meu! Eu vou ficar louco, cara! Ansioso demais! Olha isso! Olha isso! Goku! Goku que manda, pessoal! Ah, o Giren! Vai, vai, Goku! Tá tão próximo, gente! Nossa! Ele é muito forte! Não, mas eu acho que vai ser assim mesmo, também! Cara, aqui é com o céu, mano! Não! Embora, eu acho que vai ser assim! O Goku vai levar um pau! Deve ser um braço! Ainda não é o urso! Ah! Goku sempre apanha no início! O Kaioken é mais vezes! O Kaioken é mais um sinal! Não vai ser assim! Abre o brancinho é eu que for! Olha o palhaço! Bom, bom, bom! Você está 31 anos com a Luz? Gokun? Eu vou te dar uma calma! Que legal! Você já... A luta do ano! A luta do ano! Que loucura! Ah, estou comendo que o Goku morra! Porque ele vai querer botar tudo para fora, entendeu? Que emoção, galera! Pareceu muito bonitinho, né? A luta do ano! 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 Continua! A luta do ano! O canal é Master Mídia! É um canal lá da gringa! Pessoal, o que eu posso dizer para vocês? Eu me emocionei! Eu me emocionei, galera! Não sei vocês! Eu sou um cara muito sincero! Eu transmito as minhas emoções! Eu me emocionei! Porque essa luta vai ser a melhor luta do anime! Na minha opinião! A gente teve Goku e Frieza! Goku e Cell! Goku e Majin Bu! Tantos Goku com alguém! Mas essa luta vai ser épica! E eu tenho medo, galera! Que o Goku morra nessa luta! Ele vai querer colocar toda a sua força para fora! E eu estou com medo que ele morra! Eu espero que ele não morra! Porque... Não sei vocês, galera! Mas eu conheço o Goku desde criança! Eu tenho 28 anos! E o Goku, na minha opinião... Ele é o meu personagem favorito! Eu gosto muito do Seiya! Gosto muito do Ash! Gosto muito do Urameshi! O Yusuke Urameshi! Tantos outros aí! Mas o Goku foi o que mais mexeu comigo! Porque eu conheço ele desde criancinha! Quando dava o sábado animado na Band! E olha! Essa luta aí! Me emocionou! Eu sou sensível! Eu me emociono! Vocês me acompanhando! Vocês vão ver! Eu sou muito sincero! Beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha reação! Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo! O link desse canal! Se vocês tiverem sugestões de outras animações! Que vocês querem que eu faça a reação! Bota aqui nos comentários! Que eu vou fazer a reação! Tá bom? Obrigado pela sua companhia! Obrigado pela sua paciência! De ter visto o vídeo até aqui! E eu espero que vocês tenham gostado! Galera! Não vejo a hora de começar essa luta! Vai ser épico! Eu tô... Eu tô em transe aqui! Eu tô emocionado! Tá bom? Deus te abençoe! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!